E 15 da manhã, na avenida Nicomé dos Alves dos Santos, aqui na numeração número 4 mil, essa senhora foi atropelada por esse veículo, que transitava aqui pela avenida, quando ela atravessou desse ponto de ônibus, saiu do ônibus, veio atravessar, ser atingida por esse veículo. Aqui é um local que necessita de uma passarela, não é isso? Demais da conta, tem mais de 200 pessoas que trabalham aqui que necessitam descer do ônibus e atravessar essa rua. E o fluxo de veículo, que é muito grande, é muito grande mesmo. A gente necessita, não tem outro lugar pra gente passar, tem que ser por aqui. A gente chegou, fez a mobilização, fez a análise da vítima, agora a gente vai conduzi-la pra Uai São Jorge, pra morar os cuidados médicos aí. O senhor pode vir ali, ela corre bem? Tá tranquilo, apenas aí um corte contuso na região occipital do crânio, com uma perda de sangue, e será levado aí pra cuidados médicos, raio-x, enfim, mas tá tranquilo.